O Tesão do Dourado, versão das eleições da Pet Studio Oi, Holobox! Oi, tudo bem? O que é que tem nesse buraco? É a toca do Dino, a gente vai brincar de pirata Hihihihih Arrrr! Hihihihihih Terra vista! E o que é que os piratas fazem? Eles navegam pelos sete mares E cantam músicas de piratas E também... Procuram tesouros! Obrigado! Pirata quero ser No mar a navegar Tesouro encontrar e celebrar Hihihih É a vida que quero viver Bobo, você já encontrou algum tesouro? Não Vou trazer mais pais Pra todo mundo cavar Puxa! Você cavou todos esses buracos, Bobo! Ah, bem! Ahn... E qual deles é a minha toca? Será que é esse aqui? Não Será que é esse aqui, Dino? Não Toca do Dino! Não é a toca do Dino Limão! Eu acho que é só um buraco Por que você tá nesse buraco, Limão? Eu não sei direito Sério? E agora, como é que eu vou encontrar a minha toca? Hum... Nessas horas, só tem uma coisa a fazer Olobobtop! A gente precisa fazer uma coisa que nos ajude a achar a toca do Dino O que é isso, Bobo? Joaninha! Capitão Joaninha! Mas você não tem nenhum pontinho Pois é Pode nos ajudar a encontrar a toca do nosso amigo? Eu ajudo vocês a acharem a toca do seu amigo Se me ajudarem a achar o meu tesouro Tesouro! A gente também quer encontrar um tesouro! Eu sei que quer Mas será que o que é tesouro para vocês é tesouro para mim? Ahn... A gente não sabe Só tem um jeito de descobrir Suba! Legal! Uau! Uau! Que legal! Tesouro à vista! Se segurem! Uau! Que legal! Uau! Dino! Esse é o papelão Joaninha! Amigo ou inimigo? O quê? Esse é o nosso amigo Dino! Ele perdeu a toca! Hum... Vejo o que você achou, tesouro! Imagina que você queira ficar com ele! Eu nunca vi no tesouro nenhum! Então, se você não quer Eu vou pegar para mim! O meu tesouro são os pontinhos pretos! Acho que o tesouro de vocês é diferente! Sim! Tesouro dourado! Entendo! Cada um com o seu tesouro! Por que você não pegou esse aqui? Porque tem um de tatuagem adentro! A minha toca! Você achou! Obrigado! De nada! Uma pena não termos encontrado nem tesouro dourado! Encontramos sim! Que delícia! Pronta dourada cintilante! Geralmente eu esperava ficar preta antes de cumprir! É isso! Melhor não esperarem tanto tempo! Lobotes, aproveitem esse tesouro! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! E agora, como a gente vai pegar? Ah, um balão! Você não vai conseguir pular tão alto, Bobo! Deixa ver se eu alcanço! Cuidado! Ah, eu não consegui! Oi, Snufs! Será que vocês podem nos ajudar a pegar o balão do Bobo, por favor? Boa ideia, Tibis! Boa ideia, Bobo! Boro! Não! Não, Bic, hein! Snufs, Bobinhos! Ah, também não deu certo, não! A gente pode esperar o balão descer sozinho! Não! Sinto muito, Bobo! A gente não consegue alcançar! Hum, nessas horas, só tem uma coisa a fazer! Olo, Bob Top! A gente precisa de alguma coisa pra pegar o balão do Bobo! Como ela se chama, Bobo? Dona Mandeixa! É! E aí? Eu achei que você fosse mais alta um pouco! Eu posso não ser alta, mas eu sou forte! Você consegue recuperar balões? Eu consigo qualquer coisa! Vamos lá! Ah, olha só isso! Vocês têm um balão no teto! Você consegue pegar ele? Posso estourar ele? Não! Não faz isso! Tudo bem! Prestem atenção! Eu nunca tinha visto alguém pegar um balão com o cabelo! Espera aí! O meu cabelo ficou preso naquela portinha! Que portinha? Eu não sabia que tinha uma portinha no nosso teto! Opa! Meu balão! Fica calmo! Eu posso pegar ele! Rufem os tambores! Que legal! Eu nunca tinha visto alguém subindo pelo próprio cabelo! Isso! Tcharam! Puxa! Nossa! Esse lugar é especial! O que tem aí, Dona Mandeixa? Segurem meu cabelo! Eu vou puxar vocês! Um quarto secreto no alto da nossa árvore! Eu não sabia que tinha isso aqui! Balão! Oba! Balão! O que tá acontecendo? A gente tá subindo pro céu! Olhe pra baixo! Dá pra ver a floresta inteira! Uau! Bobo! Você não quer o seu balão de volta? Não! Quero o balão grande! Uau! Fala! Brasileira Tec Studio. Olá, Holobox. Acordaram cedo? A gente está indo para o lago. Marquinho! Você vai colocar o seu barco no lago, Bobo? Não, sim. Bom dia, peixe grande. Vocês acordaram cedo. Eu acabei de colocar a minha coisa bonita na cabeça. O Bobo pode pôr o barco dele no seu lago, por favor? Pode. O meu lago sabe fazer barquinhos flutuarem muito bem. Flutua, flutua. Não flutua. Não se preocupe, Bobo. O seu barquinho só precisa de uma onda para andar. Desse jeito, olha. Onda! Ah, não. O barco do Bobo afundou. Tudo bem, Bobo. Um vou pegar para você. Ainda bem que a peixe grande é um peixe, né, Holobox? A peixe grande recuperou o barco. Viva! Obrigada, peixe grande. Foi um prazer ajudar. Mas você perdeu sua coisa bonita. Deve estar debaixo d'água. Está tudo bem. Eu posso pegar. A peixe grande é especialista em recuperar coisas embaixo d'água. Eu não consigo alcançar. Ai, não. Ela está presa lá no fundo. Não se preocupe, peixe grande. A gente vai encontrar outra coisa bonita para você. Já deu. A gente não quer que a peixe grande fique triste. Nessas horas, só tem uma coisa a fazer. Oi, Holobob Top! Em Holobob Top, vamos lá. Vai ser divertido aqui brincar. Várias cores, tamanhos e formas. Holobob Top, para todas as horas. A gente precisa de uma coisa bonita para a peixe grande. Eu tinha pensado em uma flor. O que é isso, Bob? Gloob Gloobo. Gloob 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 Gloob. Tem certeza que quer chamar ele de Gloob Gloobo, Bobo? Tenho. Gloob Gloobo. Gloob Gloob Gloob. Gloob 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 Gloob. Gloob 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 Glo O lago é lindo, peixe grande. Olha, é a coisa bonita da peixe grande. Muito bem, Holobobs. Obrigada. Muito bem, Glute Globo. Glute Globo e Joaquim Globo. Flutu, 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 flutu. Agora você e o Glute Globo podem brincar com o barco, Glute Globo. Feliz aniversário, Garde. Versão do Zineira, Pec Studios. Olá, Holobobs. Olá. O que é isso aí? É uma surpresa. Uma surpresa? Que bacana. Para quem? Para o Garde. Feliz aniversário, Garde. É, feliz aniversário, Garde. Quantos anos você tem? Ninguém sabe a idade dele. É o aniversário de vários aniversários do Garde. Então a gente quer que seja fantástico. Fantástico? Ah, presentes. Boa ideia, Bobo. Meias. Abacaxi. Chapéu. Puxa vida, não está sendo um aniversário muito feliz para o Garde. Mas é aniversário dele. Nós temos que fazer alguma coisa especial. Nessas horas, só tem uma coisa a fazer. Olobobtop. Ei, olobobtop, vamos lá. Vai ser divertido aqui brincar. Várias cores, tamanhos e formas. Olobobtop para todas as horas. A gente precisa fazer a festa mais legal de todas para o Garde. O que é isso, Bobo? Eu vou lá. É isso aí. Por aqui, olobob. Olobob. Essa não é a árvore, olobob. Ah, por que nós paramos aqui? Ah, por que nós paramos aqui? Vocês não podem dar uma festa sem convidados. É hora de fazer o confete. Convete. Olá, tem alguém aí? Olá, tem alguém aí? Venham todos para a festa de diversidade com o Garde, na árvore e olobob. Maior, mais alto. Venham todos para a festa de diversidade com o Garde, na árvore e olobob. Venham todos para a festa de diversidade com o Garde, na árvore e olobob. Garde, conseguimos. Quer dizer que nós não temos uma festa para ir agora que já fizemos o convite? Confie. Vamos lá, pessoal. Vamos. Garde, voltamos. Mas onde está todo mundo? Será que não escutaram nosso recado, Polapone? Ah, tudo bem, Lalu. Vamos entrar. Surpresa! Que recorreu! Legal! Eu acho que o Garde não queria nenhum presente. Ele só teria os amigos por perto. E um bolo. O adversário precisa ter um bolo. E uma festa também precisa ter música. Manda ver, Polapone. Feliz aniversário, Garde. Feliz aniversário, Garde. Feliz aniversário, Garde. Seja qual for a sua idade. Feliz aniversário, Garde. Feliz aniversário, Galapone. Tchau, tchau. Tchau, tchau.